Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. Estamos aqui novamente, tanto continuidade ao tema desta semana, o uso terapêutico do canapidiol na doença de Parkinson para pessoas com Parkinson. Bom, nós já falamos primeiro no geral sobre os efeitos do canapidiol, comentamos sobre a revisão mais recente feita sobre o assunto e eu prometi que agora, nesses últimos três dias da semana, parte da quinta e sexta, nós iríamos falar de estudos específicos. A gente deu o primeiro um overview e agora a gente vai falar dos efeitos sobre três alterações especificamente. Então, hoje sobre o tremor, amanhã sobre movimentos involuntários e depois sobre as alterações não motoras no geral. O estudo de hoje é um estudo muito interessante, porque ele avaliou, então ele vem da pergunta de um amigo da Rede Amparo, que comenta que ele tem visto muitos vídeos na internet aonde o CBD, o canapidiol, reduz de uma forma bastante importante visualmente o tremor. E ele pergunta, então, quais as evidências, né, da ciência sobre isto. Então, além dessas experiências pessoais, que muitos de vocês ficam influenciados por meio dessas informações não científicas que vão circulando aí pela rede, então nós vamos falar hoje de um estudo científico. E um estudo científico feito de uma forma muito rigorosa. Por que muito rigorosa? Porque ele incluiu 24 pessoas com Parkinson, o que não é muito, mas é um número razoável, tá certo? E ele fez um ensaio clínico randomizado, certo? Então, de novo, a gente já conversou sobre isso. Esses 24 pacientes foram sorteados para participarem em dois grupos. Um grupo tomava, de fato, o CBD, né, o canapidiol, e outro grupo tomava um remédio de mentirinha. Eles achavam que era mesmo, que era o canapidiol, mas não era. Era alguma coisa inerte, né? Isso pra gente reduzir o efeito placebo. O que é o efeito placebo? É aquele efeito que a pessoa fica sugestionada. Ele acha que ele tomou alguma coisa que vai trazer benefício e ele acaba percebendo esse benefício de uma forma subjetiva. Ou, o contrário, também ele acha que tomou alguma coisa que vai fazer mal e começa, então, a sentir todas as alterações relacionadas a isso. Então, pra diminuir esse efeito placebo, esse estudo dividiu, então, metade ia tomar o canapidiol e a outra metade ia tomar um placebo, um remédio de mentirinha, tá certo? E o que que eles avaliavam? Essas pessoas, depois de tomarem o canapidiol, elas eram convidadas a fazerem, a simularem uma apresentação em público. Então, eles ficavam na frente de um vídeo e eles tinham que fazer um discurso, como se estivessem se apresentando em público. E daí, eles mediam várias coisas. Eles mediam o nível de ansiedade, por meio de um questionário, mas eles mediam também a pressão arterial, eles mediam o tremor, por meio de um acelerômetro, ou seja, tinha um aparelhinho que media a intensidade e a frequência, então, desse tremor. E a percepção do próprio indivíduo, né? Quer dizer, o quanto ele se percebia ansioso com esta situação, certo? Pois bem, e eles encontraram uma diferença significativa, estatisticamente significativa, entre quem estava tomando, de fato, o CBD e quem estava tomando o placebo, porque ele estava tomando o remédio de mentirinha. Então, eles observaram uma redução e essa redução foi importante para a ansiedade, mas foi também importante para a redução do tremor. Mesmo porque todo mundo que tem Parkinson sabe que toda vez que a pessoa fica ansiosa, que a pessoa se sente numa situação de estresse, o tremor acaba aumentando. Então, um está associado ao outro. Se a pessoa fica menos ansiosa, ela também, a manifestação do tremor também acaba se reduzindo. Mas o fato é que esse estudo encontrou, então, eles falam de um efeito agudo, porque tem um efeito agudo, porque eles não fizeram um acompanhamento de longo prazo, eles viram só o efeito isolado nesse momento, tá certo? Então, eles não sabem se esses efeitos seriam duradores, se eles poderiam persistir com a continuidade do uso do canabidiol, mas de uma forma aguda, de uma forma pontual, eles encontraram uma diferença significativa entre os grupos que tomaram, de fato, o canabidiol e que tomaram o placebo, tá certo? Então, é um estudo recente, como eu falei, é um ensaio clínico randomizado, certo, de alta qualidade, e por isso que eu escolhi para trazer para vocês, tá certo? Então, como a gente já falou ontem, tomados em conjunto todos os trabalhos, nós temos muito poucos trabalhos ainda, né? Então, a gente comentou ontem que a gente tem só 5 ensaios clínicos randomizados, de qualidade mais elevada, totalizando apenas 89 pacientes investigados, mas este estudo em particular encontrou, sim, um efeito positivo do canabidiol sobre essas situações de estresse, sobre a manifestação da ansiedade e do tremor nessas situações de estresse, tá certo? Amanhã, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito do canabidiol, sobre os movimentos involuntários. Não perca! Muito obrigada! Até amanhã!